Toteira embaixo Vai começar, vai começar, vai começar Chama meu nome, pô Pedro Sampaio Vai, Pedro Sampaio Aí Começou, 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 começou Começou aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Começou aquecimento do Pedro Pedro Sampaio Pedro Sampaio, vai colar sua bunda no chão Pedro Sampaio Vai, Pedro Sampaio Vai começar, vai começar, vai começar Chama meu nome, pô Pedro Sampaio Vai, Pedro Sampaio Pedro Sampaio Vai, Pedro Sampaio Vai, Pedro Sampaio Vai, Pedro Sampaio